Eu sou você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que vai fazer de você um campeão e uma campeã. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico e de matemática. E na aula de hoje, a aula de matemática financeira, vamos falar sobre desconto simples. Então é uma parte da capitalização simples, que nós estamos estudando capitalização simples. Já estudamos a parte de juros, agora nós vamos falar sobre desconto simples. Então vem comigo, galera, para darmos início a essa aulinha aí. Ok? Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar títulos de crédito. O que são os títulos de crédito? Quais são os principais títulos de crédito? Nós vamos falar também sobre desconto simples, conceituar descontos, valor nominal, valor de face, taxa, prazo. Vamos falar sobre dois tipos de taxa, a taxa de juros efetivo e a taxa de desconto comercial. E por fim, resolver alguns probleminhas envolvendo aí desconto simples. Ok? Bom, títulos de crédito, galera. O que é título de crédito? A gente ouve com bastante intensidade esta palavra nos exercícios, nos testes que aparecem. Então é um título de crédito, foi descontado. Mas o que é isso? Bom, títulos de crédito são vários que têm. Vocês vão ouvir falar de nota promissória, vocês irão ouvir falar de letra de câmbio, vocês irão ouvir falar sobre duplicata. Esses são os principais títulos de crédito que nós temos. São instrumentos jurídicos. Os títulos são instrumentos jurídicos. De maneira bem simples, a gente pode dizer que ele é o quê? É um papel que documenta um compromisso ou uma dívida a ser paga no futuro. Então, em síntese, é isso que é um título de crédito. É um papel, é um documento que garante o compromisso de quitação de um débito no futuro. Ok? Isso que quer dizer título de crédito. Vamos conhecer os principais títulos e falar um pouquinho sobre eles. Nota promissória, galera. O que é uma nota promissória? Talvez você já tenha passado por situações desse tipo, de ter que assinar, assumir um compromisso de pagamento e as pessoas vão e fazem a nota promissória. E aí você vai e assina esse compromisso de pagamento futuro. Ok? Então, é um título onde uma pessoa confessa que deve à outra uma certa importância a ser paga numa determinada data, num determinado local, num determinado valor. Ok? Isso que é a nota promissória. Na nota promissória, nós temos alguns, digamos assim, alguns espaços que são bem específicos e muito importantes. Nós temos o emitente, que é a pessoa que está confessando aquela dívida. Nós temos o credor ou tomador ou beneficiário, que é a pessoa que vai se beneficiar deste pagamento. Então, se eu sou o emitente, eu vou ter que pagar. Se eu sou o credor, eu irei receber o valor que consta nessa data promissória, nessa nota promissória. Nós temos também a data de vencimento dessa nota promissória, que também é algo bastante específico. Fica sempre bem claro isso daí. E o valor nominal ou o valor de face, que é o valor específico que tem que ser pago na data especificada. Ok? Então, nós temos aqui quatro situações. O emitente é quem vai ter que pagar, é a pessoa que está confessando a dívida. O credor, que é quem vai receber a dívida. Temos a data de vencimento e temos o valor nominal, que é o valor da nota promissória. Ok? O valor nominal é nada mais, nada menos do que o montante desse empréstimo. Porque foi concedida uma dívida, foi concebida uma dívida, e essa dívida vai ter que ser paga no futuro. Então, vai se calcular juros, correção monetária e tal, e aí, naquela data especificada, ele vai pagar o valor nominal especificado. Que nada é que o montante do valor da dívida hoje, corrigida com juros, correção monetária, para um pagamento no futuro. Isso que quer dizer nota promissória. Um exemplo, você vai lá no banco e pega R$ 5.000,00 emprestados, para pagar daqui a seis meses a uma taxa de 2% ao mês a juros simples. Ok? O gerente vai fazer o quê? Vai fazer o cálculo. R$ 5.000,00 que você vai pegar, é o capital, 1 mais I, e a taxa de 2%, lembrando que essa taxa é sempre a taxa unitária, Então, vai ficar 0,02, vezes 6, que é o prazo que você está fazendo de carência para poder quitar esse débito. Então, o gerente vai, faz os cálculos aqui, multiplica 6 vezes 0,2, soma mais 1, e multiplica por R$ 5.000,00. Encontrou R$ 5.600,00. Ou seja, daqui a seis meses você vai ter que pagar R$ 5.600,00. Então, vai ser feita uma nota promissória, aonde você assume esse compromisso de pagar a essa instituição R$ 5.600,00 após seis meses na data fixada. Ok? Então, você emitirá a nota promissória. Isso é muito comum em bancos, né? Tem bancos que usam uma linguagem bancária, alguns chamam isso de papagaio, né? No banco tem essa linguagem, mas o papagaio é nada mais, nada menos do que uma nota promissória, que é um compromisso. Você vai pegar um capital com uma promessa de pagamento futuro. Letra de câmbio. Isso aqui é um título pelo qual uma pessoa ordena a outra que pague a um terceiro uma certa quantia em determinada época. Observe que na letra de câmbio, diferentemente da nota promissória, tem três pessoas envolvidas, né? O A deve para o B, que deve para o C, né? Então, é feito um processo onde um ordena o outro para pagar o terceiro, e assim todos quitam o débito. Então, o A deve para o B, o B deve para o C, o B emite uma nota promissória, uma letra de câmbio, aonde o A se compromete em pagar direto para o C. Então, existe essa triangulação aí. Então, chama-se sacador a pessoa que ordena o pagamento. Então, se o B ordenou o pagamento, então B é o sacador. Sacado a pessoa a quem é dirigida essa ordem. Então, no caso, o B ordenou ao A que pagasse para o C. Então, sacador é o B quem ordenou, A é o sacado que vai ter que pagar, né? E C é o beneficiário ou tomador, é a pessoa que irá receber o valor que está especificado na letra de câmbio. Ok? Bom, da mesma forma que na nota promissória, o valor grafado é chamado de valor nominal e também se tem a data de vencimento, que é o dia que vai ser resgatado, que tem que ser pago esta letra de câmbio. Ok? Bom, um outro título de crédito também que aparece com muita evidência nos testes aí é a duplicata. Às vezes a gente confunde um pouco a duplicata com nota promissória. Elas têm, assim, são distintas porque o propósito de uma é diferente da outra. A duplicata é um título de crédito que só existe no Brasil, só o Brasil que faz isso. Estritamente utilizado em operações de compra e venda de mercadorias. Então, a duplicata, ela está associada à compra e venda de mercadorias com emissão de nota fiscal. A duplicata, ela só vai ter valor se tiver uma nota fiscal agregada a ela. Já a nota promissória, não há necessidade de ter a nota fiscal, porque ela pode ser destinada para um serviço também lá, que não teve emissão de nota fiscal. Pode até ter sido por questão de compra e venda de alguma coisa e não houve emissão de nota fiscal. Aí é a nota promissória. Mas no caso da duplicata, ela já tem essa exigência da emissão de uma nota fiscal, onde nessa nota fiscal vai ter que constar todos os produtos e serviços realizados. Nós temos lá o emitente, que é o comerciante que está vendendo a mercadoria em um determinado prazo. Nós temos o sacado, que é o cliente que adquiriu aquele produto ou aquele serviço. E vai estar lá destacado o valor nominal, data de vencimento. E, consequentemente, esse cliente vai dar o aceite. Ele vai assinar essa duplicata, onde ele confessa a dívida e o compromisso de um pagamento futuro. A duplicata deve estar associada a uma nota fiscal ou fatura. Foi o que eu disse agora no início. Na qual o vendedor especifica a natureza e a qualidade dos artigos adquiridos pelo comprador. Com tudo detalhado, inclusive a importância líquida a ser paga. Ok? Essa é uma exigência da duplicata. Enfim, então está aí os principais títulos de crédito. Isso aqui é título de conhecimento, porque é importante que a gente entenda o que nós estamos... Quando a gente vai resolver um problema, a gente entender ele na sua essência. Ok? Agora nós podemos falar especificamente de desconto simples. Professor, por que o senhor fez essa introdução de título? Porque é o que nós vamos trabalhar aqui. Olha só. Quando um título de crédito, letra de câmbio, nota promissória ou duplicata, ou uma aplicação financeira é resgatada antes do seu vencimento. Nós estamos falando de desconto. Então o desconto ele é concedido quando existe um pagamento antecipado. Então você foi lá numa instituição financeira, ou mesmo com um terceiro, e adquiriu um produto ou um capital emprestado, e assinou um título de crédito com compromisso de pagamento futuro. Ah, eu vou pagar daqui a oito meses. Quando chegou no quinto mês, você já estava com o dinheiro. Você chegou lá no seu credor e disse, ó, eu quero pagar aquele título que vai vencer ainda daqui a três meses. Obviamente, se você está pagando antes, aqueles juros que tinham sido calculados para oito meses, vai ter que retroceder, porque você só usou por cinco meses. Esses três meses que faltam ainda, vai ter que descontar os juros, porque você vai pagar ele hoje, você não vai esperar três meses. Então, o desconto ele é concedido sempre que nós fazemos essa antecipação de pagamento. Seja de uma letra de câmbio, de uma nota promissória, de uma duplicata, ou até mesmo de uma aplicação financeira. Você faz uma aplicação financeira para resgate em um ano, aí quando chega no oitavo, no nono, no décimo mês, você precisa do dinheiro. Então, existia uma projeção de juros para aquele período. Então, vai ter que ser descontado. Ok? E a esse desconto nós chamamos de abatimento. Ok? Bom, basicamente nós temos dois tipos de desconto. Dois tipos de desconto. Nós temos o desconto que é chamado de desconto simples e temos o desconto que é chamado de desconto composto. Como nós estamos trabalhando o regime de capitalização simples, nós vamos estudar, por enquanto, os descontos simples. Ok? Então, vamos lá. Desconto simples, galera. O que é o desconto simples? Uma operação de desconto caracteriza quando a operação financeira envolvida é antecipada em relação ao seu prazo inicialmente contratado. Isso que é uma operação de desconto. A gente tem algumas variáveis que estão presentes na operação de desconto. Vamos conhecer todas elas para que a gente já comece a se familiarizar. Na hora de resolvermos os exercícios, vai ficar bem mais prático a aplicação dessas formulazinhas. Genericamente, nós temos o seguinte. Valor nominal. Isso aqui é algo que vai aparecer constantemente nos testes. O valor nominal de um título é... O que é o valor nominal, professor? Valor nominal, também conhecido como valor de face, é o valor do débito na data do vencimento. Enfim, é aquele valor que está registrado na nota promissória, ou na duplicata, ou na letra de câmbio. É aquele valor que está lá registrado como o valor a ser pago numa certa data futura. Ok? Isso é chamado de valor nominal. Nós vamos representar o valor nominal pela letra N. Sempre que falar de valor nominal, nós representamos só por N. Tranquilo? Bom, taxa de desconto. Taxa de desconto, nós vamos continuar representando ainda pela letra I. É a taxa na qual foi feito o cálculo do valor do desconto. Porque houve uma projeção de um certo capital para pagamento no futuro. Então, calculou-se os juros. Como eu quero retroceder, existe a taxa de desconto, que vai estar de acordo com os juros que foi capitalizado. Ok? Obviamente, levando em consideração o prazo que falta. Mas taxa é o valor que vai ser incidido sobre o valor nominal para o abatimento do pagamento dessa nota promissória ou do título de crédito. Bom, a taxa de desconto, nós vamos indicar por I. Período de antecipação. O que é o período de antecipação? Período de antecipação é o número de períodos de antecipação da operação. Em outras palavras, é o prazo que falta da data de hoje até a data de vencimento deste título de crédito. Então, se eu fiz um compromisso de pagamento de um título de crédito para pagar em um ano, já se passaram sete meses, mas não é o que já passou. O que importa é o que falta para chegar na data daquele compromisso que tinha sido assumido. Bom, se passaram sete meses para chegar a 12, ainda faltam cinco. Então, o prazo de antecipação é de cinco meses. Entenderam aí? É o que falta para terminar, para chegar na data de compromisso de pagamento daquele título. Então, o número de períodos de antecipação será indicado por N. O N, o prazo de antecipação. Desconto, galera. Bom, desconto é o valor que vai ser subtraído do valor nominal. Então, eu tenho um título de crédito de R$ 1.000. E aí, eu tive um abatimento de R$ 120, porque eu antecipei o pagamento. Esse R$ 120 é o valor que vai ter que ser descontado do valor nominal, para que eu possa encontrar o valor que deve ser pago atualmente, hoje. Ok? E esse abatimento é chamado de desconto. E nós vamos representar pela letra... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Muito especial para você que quer fazer o concurso de Auditor Fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado. Nós estamos aguardando o edital ainda para 2018. E, claro, nós aqui da LAConcursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos unificar uma equipe top de linha. Uma equipe aí que está à disposição da LAConcursos e é à sua disposição. Aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal do Distrito Federal. Inclusive, o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui a uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAConcursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos, então, espero vocês aqui na LAConcursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, do DF, DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Está certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na LAConcursos. Fui, tchau. Fui, tchau.